E aí galera, vem aqui ó, na arvorezinha aqui vou, né, vou dar uma, resolvi fazer uma ceva aqui galera, que eu percebi que aqui não tem formiga, né, se a gente consegue pegar mais algum lambuzinho aqui, né pessoal, vem aqui só pra fazer a ceva mesmo, ó, o vento tá muito forte pessoal, aí outro dia a gente vem aqui, vem aqui, se dá pra alguma coisa, né, vou ficar pra esse lado aqui galera, né, vou, sei lá, daqui pra baixo aqui ó, vou vir chamar, e vamos ver o que que dá aí né galera, e hoje acho que não vai dar mais nada não, e deu um tiro numa rolinha ali galera, só porque acho que não tem nada aqui aí, dei só um tiro numa rolinha, mas pegou no rabo dela e meio que, sacou um pouco do rabo, nem sei nada com ela não, tá muito longe galera, as duas, talvez eu coloque aí só pra, tá com o último aí né, vou chamar um pouquinho de lambuzinho aqui galera, mas tô achando que não vai dar nada não, aí, então vou deixar aqui ó, pegar umzinho aí, né, é, e botei aí, beleza, então pessoal, vou deixar assim, né, só um videozinho rápido aí tá, então é isso aí, né, um barulho aqui galera, acho que é ó, os matos aí mesmo, tem uns barulhos esquisitos, aí galera, trouxe aí o bichão né, mas não deu nada, galera, só deu um tiro numa rolinha mesmo, agora é aqui, a época dessa vonte aqui já passou, elas estão tudo espalhadas aí, já tá, e não acha mais aqui também, e eu vim mais pra pegar lambu mesmo né, pra ver se a gente faz alguma coisa, olha cara, tem uma fruquilinha bem ali, ah é ruim, ruim, ruim não é né galera, acho que é ruim hein, olha galera como que engana, assim, dá pra usar né, mas pra mim eu não tiraria não, tem outra aqui, ruim também, essa aqui é mais ruim ainda, então é isso aí galera, o matinho bonito aqui né, pra lá assim tem aquelas ramas galera, onde eu, no outro vídeo aí, eu chamei aquela lambu, que tava bem de pertinho, que ela respondeu aquele cantado bonito, é, aquela ali galera, a gente costuma, eu chamo né, eu costumo chamar de aquela ali, as moitas da lambu, que ela adora aquelas moitas ali galera, que ela fica bem camuflada, a bicha gosta, e aí eu não quero, eu quero, eu quero, quando o cantinho tem que ficar, espere, pode ser alguém, que tá por aí também ó, e aí galera, tô enrolando aqui cara, mas então pessoal, vou encerrar aqui, e der alguma coisa aqui, eu volto, senão vai ficar aí né, só uma cevinha rapidinha, que eu fiz ali, lugarzinho bom, não tem formiga galera, aí fica de boa né, não vi nenhum racho de formiga, beleza galera, é, vou encerrar então tá, falou pessoal, abração, fiquem com Deus, e aí